Oi, oi minha gente, vamos pra mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu já vou começar esse vídeo fazendo o que? Isso mesmo, que toda dona de casa adora fazer. Só que é mentira. Que é o que? Lavar prato. Ah, vem Maria, gente, eu não sei não o que é dessas pias, brota prato, brota louça. Não sei não, viu? E essa da minha, ela é assim, fora do normal. Essa minha pia, ela não existe. Ela brota assim. Que Ave Maria, misericórdia, Senhor Jesus e a Glória. Aí eu já fui lavando aí, nessa bacia branca aí, eu vou botar nas plásticas, os alumínios. E no escorridor eu boto só os pratos e os cobre e as xícaras, pra não quebrar. Porque dentro da bacia quebra, né? E aí, menina, eu tô começando esse vídeo agora, mas... Eu já fui deixar a menina na escola. Já voltei, já aguei planta. Já pudei comer pros pintos. Aí agora eu tô aí cuidando do almoço de cinto. E lavei roupa também, que não mostrei pra vocês. E pra completar, a minha ajudante fiel, né? Ela me abandonou de novo. De novo. Aí eu tive que lavar na mão, né? Lavar umas roupas na mão. Aí eu não terminei. Tem umas pra... Ficou de molho. Pra amanhã. E amanhã eu termino. Aí eu mostro pra vocês. Eu enxaguando as roupas. Vambora. Lavar esses pratinhos. Tá pensando que é fácil, dona vida, dona de casa? Pô, não é não. E aí eu já fui limpando aí. Limpando esse armazinho. Limpando aí a pia. E pronto. E aqui a pia já está limpa, ó. Vou deixar essa loucinha aí secar, né? E essa loucinha... Ai, chega a dar uma paz quando eu vejo essa pia assim. Mas é por pouco tempo, tá? Que ela fica assim. Porque agora eu vou fazer o almoço. Então já vai ser já mais prato. Aí agora eu vou limpar o fogão pra fazer o almoço. E aqui eu já vou limpar o fogão, né? Porque a gente... A gente parece um robô. Eu não sei o que é isso, não. A gente é igual abombril, né? A gente tem mil e uma utilidades, né? Porque a gente tem que fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo. Minha séricórdia. É lavar roupa, lavar louça, né? Aí eu tô limpando o fogão pra poder estar sepando ela no fogo, né? Por quê? Porque daqui a pouco tem que pegar a menina na escola. E a de manhã ela passa assim, ó. Voando. Quando você pensa que é oito horas, já são onze horas. Então se você não for ligeira, se você não for rápido, não correr, você não faz nada. Porque a de manhã passa rápido, né? Eu nunca limpi um fogão tão ligeiro na minha vida, né? Mas é isso mesmo, né? Preparando aqui logo o almoço. Porque daqui a pouco tem que pegar a menina na escola, né? Gente, a de manhã, mas vem Maria, passa rápido, meu Deus. Quando você pisca, já deu onze horas, meu Deus. Passa rápido demais. A de manhã praticamente só ela tem pra gente fazer o almoço, só. É porque eu ainda acho que eu ainda faço bastante coisa assim, ano de manhã, antes de pegar ela. Eu já... É porque eu nem filmei pra vocês, mas eu já fui planta, né? Já fui deixando ela na escola. E é isso. Aí tô lavando ali umas roupas também, né? Terminando de lavar roupa que eu comecei ontem. Aí a minha... A minha ajudante fiel me deixou na mão de novo, né? Eu acho que ela quer se aposentar, porque... Também já faz... Ela já é velhinha, né? Aí eu acho que ela já tá pedindo aposentadoria. Fazer o quê, né? Vou ver se eu aposento ela, bichinha. Ó o tamanho desse pimentão, ó, é? É porque eu já cortei, ó. Ô bichinha pequena. Aí aqui, ó. Falei, já botei. Já potei feijão no fogo. Feijão de corda aqui, né? Esquentando o que sobrou. Conseguiu... Ah, celular! Esse aqui é o resto que sobrou, aí eu tô esquentando. Ele já tá, é bom. Eu vou desligar. Aí ele é um feijão de corda e vou fazer aqui uma carne. Tá comendo pressão, que é mais rápido. Aqui eu já tô com fome. Já merendei, mas eu tô com fome. Eu acho que eu vou inventar alguma coisa pra mim comer. Vou pegar uma cenourinha. Deixa eu pegar aqui a minha bolsa, ele ia descascar. Descascar com isso aqui, que é mais rápido, né? E estraga menos. E com a faca a gente vai tirando. Enquanto é que não, a cenoura tá bem fininha. Porque sai a metade da cenoura na casca. A gente tira com a faca. E com esse descascadorzinho aqui é rápido. E a casca sai bem fininha. Ó, bem fininha. Minha gente, ó. Vocês estão escutando? Os lados dessas galinhas? Não vejo a hora dessas galinhas. Tá presa. Terminar o galinheto. Essas galinhas. Ficar no canto delas. Que não aguento mais. Toda hora, toda hora, toda hora. Se fosse pra ficar aqui no terraço, elas nunca ficavam. Ai, ai. Galinha é boa, gente. Mas presa. Porque solta dá um trabalho. Sobe em cima das coisas. Não, quer cagar. Mas enfim, né? É assim mesmo. Agora que comer o ovo é bom, né? Tá com a alicô? Tá achando ruim? Não achei não. Deixa eu botar isso aqui pra fora. Porque isso aí elas me entregam. E é isso. E aqui uma pausazinha para o lanche, né? Porque ninguém é de ferro. Eu já tinha merendado? Já, já tinha. Mas aí eu já tinha feito também várias coisas, né? Já tinha lavado louça. Já tinha tato comendo os bichos. Já tinha limpado o fogão. Já tinha tato comendo no fogo. Eu tava o quê? Merendando, minha filha. Porque saco vazio não se põe em pé. Porque a gente que era de casa... Eu não sei vocês, mas eu tenho uma fome que parece um leão. Ave Maria, come muito. E agora chegou a hora boa, né, menina? Bora almoçar. Arrozinho, feijão, cuscuz, carne com calabresa e cenoura. E um suquinho de caju. E é isso. E vamos almoçar. Hum! Minha gente, eu já cheguei de colégio. Já fui buscar menina na escola. E agora eu tô almoçando. Deixa eu mostrar aqui ela aqui pra vocês. Dê um oi pro povo. Oi! Já chegou. Bom demais, suquinho, meu geladinho. E aí, eu tô almoçando. E aí, eu tô almoçando. E aí, eu tô almoçando.